Fala meus amigos do canal, se você não me conhece, eu sou Rogério Ferreira, seja muito bem-vindo a esse canal Se você não é inscrito e caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa o joinha, faça seus comentários E acompanha a nossa rotina dia a dia aí, tá bom pessoal? Pessoal, assim como vocês viram na capa do vídeo, hoje veio o reforço, né? Veio o 7630, né? Eu tô nele hoje Veio ajudar na gradeação, eu vou fazer especificação pra vocês também O Márcio tá ali em cima, ó Meu irmão veio aqui, veio me ajudar Vai ter filmagem com o drone, vou mostrar pra vocês passo a passo aí o que a gente vai fazer, beleza? Mas é isso aí, já deixa o joinha aí, deixa seu like e faça os comentários, tranquilo? Aí pessoal, como é que tá ficando a área, ó Hoje nós estamos aqui com o 7630, ó Essa é a S100, né? Essa série Tratorzão top Acho que, na minha opinião, um dos melhores tratores que a New Holland já fez, né? E estamos puxando uma gradona aqui de 18 Por 28 polegadas Pensando na grade de corte Olha aí pessoal E ali, como vocês sabem, ali tá uma asferguinha, né? Com a 275, com a gradinha de 14 por 28 Hoje nós estamos querendo passar o pé nisso aqui, pessoal Sabe que não vai dar conta? Falta um pedaço até bom É isso, a mulher veio trazer almoço ali, nós vamos almoçar ali e vai continuar Então é isso aí, pessoal Acompanha com a gente aí, ó Como você está vendo, ó Depois dessa operação aqui Vai catar toco, né? Vai catar todas as suas raízes A gente vai jogar o calcário E vai nivelar Não precisa dar duas mãos de grade, pessoal Porque aqui tá cortando demais Tá ficando com o canteiro Aí eu tô achando que eu vou evitar Mais um corde grade Mas aí Vamos jogar o calcário Vamos nivelar E tacar semente no chão Beleza, pessoal? E tá ficando com o canteiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.